Oi, Cardume! Tudo bem? Meu nome é Roseli Ronquezzi, eu sou instrutora de mergulho e proprietária da empresa Bora Mergulhar Viagens de Mergulho e de Aventura e hoje eu vou falar com vocês um assunto que, de modo geral, interessa bastante para as meninas mas, obviamente, pode interessar para os meninos também. A grande pergunta, eu posso mergulhar menstruada? Deve mergulhar menstruada, você deve mergulhar na TPM, menstruada, senta menstruada, você deve mergulhar porque o mergulho relaxa, o mergulho te faz feliz e nada mais feliz do que estar embaixo d'água. Bom, para você mergulhar menstruada, você só precisa de um equipamento a mais esse daqui. Tá bom? Olha só, mergulhar menstruada não vai te fazer mal nenhum, pelo contrário, vai te relaxar. Aí vem a outra pergunta, mas e se eu sangrar na água? Bom, se você sangrar na água, você sangrou na água, essa é a questão, você sangrou na água. Um tubarão vai me perseguir? Eu espero que não, né? Bom, quantas vezes você encontrou tubarão nos seus mergulhos? Se você já é mergulhadora, provavelmente já te disseram que tubarão a gente encontra em locais específicos. Eu não sou especialista em espécie de tubarão, eu não sou especialista em comportamento de tubarão. mais, de modo geral, a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Vai mergulhar tranquila, coloca o seu absorvente interno bem colocadinho, se equipa, coloca uma roupa bem certinha e vai ser feliz. Não tem porque você ficar preocupada ou achar que o seu absorvente interno vai sair pela orelha, pelos olhos, pelo nariz, porque você está à profundidade. Não, isso não vai acontecer. Eu já mergulhei várias vezes menstruada com o meu absorvente interno e estou aqui. assim, foi tudo certo, foi tudo bem, tá bom? Os cuidados normais, de higiene, está tudo certo. Você pode mergulhar tranquilamente, ok? Então é isso aí, meninas. Rapazes, vocês podem orientar suas namoradas, suas irmãs, suas primas, suas duplas, que está tudo certo. Não tem problema nenhum em mergulhar menstruada, tá bom? É esse aí o recado. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no nosso canal e você vai ter mais informações ao longo do tempo aí, tá bom? Muito obrigada. Até mais.